Olá, hoje vamos falar dos vasos altos. Plantas, sugestões de arranjos para compor com esses vasos que são mais esguinhos, que têm altura bem maior do que a sua largura. E há um tempo atrás já falamos sobre os vasos tipo bacia e vamos deixar o card aqui, caso você queira assistir esse vídeo também. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Esses vasos mais altos são recipientes que podem ter formatos, tamanhos diferentes como também materiais diferentes. Algumas fábricas chamam eles de cone, quando a base é bem mais estreita do que a boca. Como também algumas outras são chamadas de cilindros ou até vaso tipo coluna. E nesse caso eles podem ser tanto redondos quanto quadrados. E ainda podemos ver vasos altos com modelos bem variados, imitando a jarros e potes. Olha esses cerâmicos que lindos e diferentes eles são. E às vezes você pode utilizar esses vasos sozinhos, como se fosse uma peça escultural, no meio de um jardim ou compondo com outros vasos. Bom, não existe uma regra para exatamente o tipo de planta que a gente vai usar nesses vasos. Mas a gente analisa algumas composições e algumas sugestões para melhor utilização. Por exemplo, esses vasos, como eles são muito profundos, eles favorecem plantas que têm raízes pivotantes, que são essas raízes que crescem verticalmente para baixo. Muitos arbustos e árvores são assim. E para uso dessas plantas o vaso tem que ser bem grandão, não só em altura, mas também em diâmetro. Daqui a pouquinho eu vou citar as espécies. Outra simulação que fica muito interessante é quando a gente quer brincar com o volume ou altura na composição de vasos. Sabe, vai fazer um canto de vasos com plantas, seja numa varanda, num terraço. Você quer brincar com alturas diferentes? Vem com o vaso mais alto, vem com o vaso mais baixo. Cria uma composição muito harmoniosa, dando leveza e movimento ao arranjo. E outra situação que esses vasos são muito bem-vindos é quando a gente tem um pé direito do ambiente muito alto, uma parede muito comprida, um ambiente que precisa de ter uma planta maior. Então a gente vem com uma planta grande e um vaso alto também e a gente consegue ter proporção nesse ambiente. Bom, já falei diversas situações. Agora pega o caderno e anote algumas sugestões de plantas que eu trouxe para você ter lindos vasos altos com elas. As primeiras plantas são as plantas arbustivas. São essas plantas que são mais altas, que compõem muito bem a proporção com o vaso. Por exemplo, uma iuca, uma planta que é alta, a gente consegue ter às vezes mais de uma no mesmo vaso ou uma só. Então ela tem um coliúnico, pode ser ramificada, ser estimulada. E suas folhas são longas, verdes e às vezes algumas variedades variegatas. Além da iuca, a gente tem os pleomeris ou dracenas, que também se compõem muito bem nesse vaso. Como é uma planta que se aceita muito fácil a poda, você pode transformá-lo no volume que quiser, mais esguio ou um pouco mais entorcerado. E tem uma diversidade incrível de dracenas e pleomeris que a gente pode utilizar, das variegatas às verdes. Nessa mesma proposta, os ficus liratas são lindas plantas que a gente gosta de colocar nos ambientes para trazer essa altura, essa expressão vertical para o ambiente. E eles também se adaptam a esse tipo de vaso. São lindos, com folhas grandes, muito brilhantes e verdes. Se o ambiente for ensolarado, até as tuias se adaptam bem, pois suas raízes são muito verticais. E daí tem uma infinidade incrível de tuias, das mais fininhas, as tuias colunares, por exemplo, como a zamiocuca, que se compõe a esse tipo de vaso, desde que o vaso seja proporcional à planta. Então, além dele ser alto, ele tem que ser um pouco mais largo também. E uma planta que eu trouxe, que dá um movimento muito bacana, é a desigoteca. Ela tem uma folhagem mais acobreada, avermelhada e ficam lindos em ambientes à meia sombra, às vezes um ambiente interno com boa claridade, ou mesmo numa varanda. Suas folhas são muito delicadas e trazem uma leveza incrível à composição. Mas se você gosta de flor, que tal cultivar uma camélia em um vaso alto? Essa planta já é mais colunar por sua natureza. E comprando uma muda já generosa, em um vaso bonito, proporcional ao tamanho da planta, criam composições muito interessantes. Existem camélias tanto de flores rosas, como estamos vendo, quanto flores brancas, em diversos tons. Outras espécies que a gente pode citar, que se adaptam muito bem a esse tipo de vaso, aquelas espécies que vão ser tutoradas ou podadas para criar essa altura, para criar essa verticalização. Como é o caso dos filodendros que estamos vendo. Filodendro é uma planta epífita. Então a gente consegue muitas variedades de filodendro com tutores. Então tem uma coluna no meio dessa folhagem, onde o filodendro vai se abraçando e vai se erguendo, se escalando aí. E você pode colocar essa coluna na altura que você quiser, que o filodendro vai preencher esse espaço. E assim a gente consegue um vaso alto, às vezes para um ambiente interno, com boa claridade. Outra sugestão é usar plantas topiadas, às vezes em diversas bolas, como é o caso desses viburnos que estamos vendo. Olha, tem mais de uma bola, uma em cima da outra. É uma planta que foi podada para isso. Além do viburno, existem outras espécies. E inclusive você pode optar por não vir com plantas altas e aplicar plantas mais baixas, como é o caso do buchinho. Já vi diversas composições de vasos altos com buchinhos bola bem em cima dele. Ficam muito interessantes uma composição mais descontraída. E você pode aplicar o vaso que você quiser. E nessa mesma proposta de usar de forma descontraída, a gente pode utilizar plantas pendentes ou escandentes, como a gente está vendo a bougainville variegata pendente. Ela tem a folhagem bem mais delicada do que a bougainville tradicional, variegata, ou seja, manchada, e ainda fica linda, formando uma cascata. Olha que charme ela está! E você pode estar me perguntando, essas composições com plantas menores não precisariam de tanto espaço de terra? Vou gastar muita terra, vai ficar muito pesado. E o que a gente pode fazer? Os vasos mais altos, eles podem ser tanto usados quanto plantio, como vasos mesmos, como também como cachepô. Ou seja, eu não vou plantar diretamente. Aí eu poderia vir com enchimento, isopor, pedrisco, argila expandida, preenchendo até certa altura e encaixando o vaso proporcional à planta que eu quero colocar dentro do cachepô. Mesmo assim você pode me falar, mas eu vou gastar muito volume de pedra, de argila e de isopor. E tem um truque que muitas floriculturas fazem, muitos paisagistas fazem também. Vem ver comigo! Aqui a gente tem um vaso alto, a altura é bem maior do que a largura. Ele é de cerâmica, vitrificado, tipo vietnami. E se a gente não precisar de preencher todo esse espaço aqui com terra, a gente tem que fazer o enchimento. E uma das dicas que a gente mais utiliza é criar um elemento para elevar o vaso plantado com a muda. Então a gente pega um vaso, coloca no fundo do recipiente e apoia o vaso nesse vaso, fazendo preenchimento só na parte que sobra. A gente economiza muito aí o espaço e o material gastado. Bom, vimos várias sugestões do uso de plantas para esse tipo de vaso. Lembrando, tem cores muito variadas, tem materiais muito variados. Podem ser de cimento, podem ser de cerâmica, podem ser esmaltados, como os vietnamitas, em diversas tonalidades. E ainda os de fibra de vidro e ainda o polietileno. Você deve escolher os vasos de acordo com a composição que está fazendo, com o ambiente, com o tipo de jardim e de plantas. Os vasos mais pesados tendem a não tombar. E os vasos muito leves, se tiver uma corrente de vento, pode tombar. Preocupe-se com isso. Enfim, essas foram algumas sugestões que eu trouxe de plantas e situações que os vasos mais altos ficam bons. Se você fizer algum vaso, algum arranjo, usando as dicas aqui do canal, por favor, coloque o arroba Vida no Jardim lá no Instagram, que eu vou adorar ver e vou repostar a sua foto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Caso tenha ficado com qualquer dúvida, me pergunte. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Muito obrigada por assistir e até a próxima! E até a próxima!